Olá pessoal, aqui é o Carlos Marfim para mais um Resíduo Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 6 de outubro de 2014 e com os fechamentos do dia 5. Ibovespa continua voltando aqui da linha, está fazendo máximas mais baixas e mínimas mais altas, está entroncando aqui, fazendo um super mini, hiper pequenininho triangulinho, que vai dar uma projeção para a gente de 1500 pontos quando rompido, que tem uma mini linha de tendência aqui, peraí, temos uma mini linha de tendência aqui assim, se passar para baixo dessa mini linha de tendência, são 1500 pontos aqui do meio, no meio está quase 54 mil, então dá 52 mil 500, o suporte aqui nos 52 mil 300, e se ele romper para cima, que aí temos essa linhazinha aqui na casa dos 54 mil 400, aponta para os 55 mil 500, temos uma linha mais forte nos 56 mil, então isso daqui dá uma direção para a gente, para os próximos dias, para o lado que o Ibovespa romper, aí a gente já vai ter mais ou menos a projeção, que não está muito diferente dessas duas linhas azuis aqui do Fibonacci, está em linha com as duas linhas azuis aqui do Fibonacci, mas de qualquer forma tem alguma previsão, se romper para cima, ele tem que romper também essa linha inclinada aqui, então ele vai ter que ter um pregão de alta, para a gente prever um possível segundo pregão de alta, e na baixa é a mesma coisa, mas ele pode cair menos, romper essa linha aqui, está bem mais perto, porque ele está já nos 53 mil 700, e aí a gente prevê também um segundo candle de baixa, tendo até 52 mil e 300, essas são as possibilidades do curto prazo do Ibovespa. Vou falar agora do Banco do Brasil, é o Banco do Brasil que estava no limite do 28,60, até um pouquinho para cima, tinha que fechar o gap lá, 31 reais e tinha os 6,95 como suporte, e aí hoje ele caiu 8,5%, o Banco do Brasil se esborracha, quer dizer, 8,5%, perdeu o suporte, perdeu tudo, ele estava na área, chamada de indefinição do triângulo, mas ele parecia que ia fechar o gap, realmente não foi, e ainda deixou para trás uma figurinha de baixo, que quer dizer que ele pode ainda tocar nos 25,30, que é o próximo suporte. Então o Banco do Brasil está apontado para a parte de baixo, a indefinição dele está bem forte aqui na região dos 25,30, abaixo disso já tem aquela parte da super volatilidade das eleições, não sei o quanto de força tem nessa barra isolada aqui, mas até o 25,30 tem realmente possibilidade dele cair, possibilidade real dele cair. Fala agora da Vale 5, Vale 5 que está abaixo do 20,74, que ela caiu ontem, fechou um pouquinho acima no Aftermarket, ela já estava abaixo do 20,74, hoje ela passou o dia todo aí também na mesma região, vale que está apontada para tocar nos 18,60, tem 18,70 aqui que é o número do Fibonacci, e 18,60 que é o número do, ombro, o cabeçal, ombro está um pouquinho mais abaixo, que a gente sempre usa o mais conservador, no caso seria o 18,76 como projeção. Ela já fez hoje uma mínima mais baixa que essa mínima aqui, da barrinha, quatro barrinhas para trás, era 20,31, hoje ela fez 20,23 a mínima, então está fazendo mínimas mais baixa, está entrando lá no espaço Brasil, está cutucando lá o espaço Brasil, ela tem tudo para continuar caindo, e atingir o 18,76. Bom, vamos falar agora da Petrobras, Petrobras que continua no espaço entre R$14,15 e R$15,15, no espaço em branco, ela tem, perdendo os R$14,00, os R$12,13, eu tinha falado no começo da baixa dela, quando ela perdeu os R$17,01, que a Petrobras é muito difícil chegar lá na casa dos R$12,00, R$10,00, porque tem muita gente que compra a Petrobras, nos preços mais baratos, então ela está sentindo aí essa dificuldade de passar, o R$14,00 é o primeiro suporte do Fibonacci, a baixa do R$14,00 tem o R$12,13, que seria a progressão final do Fibonacci, 61,8%, e o primeiro suporte, o suporte está se mostrando bastante forte, a resistência de R$15,15, não é das mais fortes, mas mesmo assim, ele não consegue romper, deixou até um gapzinho aqui para trás, dos R$15,18, R$15,41, desculpa, no R$15,41, quando a Petrobras conseguir romper, ou o R$15,41 para cima, ou os R$14,00 para baixo, ela vai dar para a gente a indicação do movimento, o movimento se romper, os R$15,41 para cima, é de tocar os R$17,00, e se romper os R$14,00 para baixo, estou falando sempre dos rompimentos com base no leilão de fechamento, romper os R$14,00 para baixo, aí a gente tem o R$12,13 como objetivo. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones, já abriu um espacinho aqui, o Dow Jones que está forte, ele estava sentadinho lá no 17.370 pontos, hoje ele já se mandou lá para cima de novo, tem o próximo suporte agora no R$500,00, está em máxima histórica, obviamente se desrompeu a máxima histórica para entrar nessa posição, toda máxima nova que ele faz é máxima histórica, fechamento histórico também, máxima no R$48,005,00 e a resistência é no R$500,00, depois tendo R$630,00, que é a mais forte, que é o 61,8% do Fibonacci. A projeção está apontada para 18.000 pontos, e o suporte dele vai continuar agora do R$17.350,00 a R$17.400,00 pontos. Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.